Se meus joelhos estão Se meus joelhos estão mortos Que me traga fé Que me traga fé Se meus joelhos estão Eu vou me levar E só me levar A estilosão A estilosão A estilosão A estilosão A estilosão Ainda assim Estarei Pronto Pra poder morar Se eu me tornar Pelo espalhoso E curioso Curioso O mar escuro é Para o medo Agalado Com os corais Mais mais Curidos Canta Ribeira Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sem pescador de visões Sem pescador de visões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de visões Sem pescador de visões Se eu ousar Se eu ousar Acabar Posso revir Se te compreender As palavras Que eu ligo Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Valeu a pena 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 Faz palavras de comigo Sem final, sem final Sem final, sem final Tira o pé do chão Valeu a pena Valeu a pena Foi pescado longe do sol Foi pescado longe do sol Valeu a pena Valeu a pena Foi pescado longe do sol Foi pescado longe do sol Valeu a pena Foi pescado Foi pescado longe do sol 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Come together, right now, over me He won and pressed and he got old and one and he got more than right And he won for your future, he say, one and one and one and three Got your people looking just as hard as you see Come together, right now, over me Come together 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 Yeah!